Como é que funciona o GAR lá? Cara, eu não sou gareano, entendeu? Mas o nosso GAR é o grupamento que faz as intervenções similar às ações do JIT, né? E o problema... É o GAR. Inclusive, quando começou, acho que foi idealizado ali pelo Leão, que é jitiano, né? Que estava lá na época como coordenador de segurança. Não tenho certeza se foi ele o idealizador, mas começou na época que ele estava lá. E o GAR foi... A rapaziada que entrou no GAR aí começou... Deram papel, caneta aí pra eles e falaram, se vira, vão fazer intervenção. E os caras estão aí se qualificando, buscando qualificação com várias cor-irmãs, com vocês, volta e meia estão lá. É, tiveram alguns cursos lá com a gente. E hoje, dentro do sistema socioeducativo, o nosso grupamento de ações rápidas é reconhecido nacionalmente, né? Vai pra outros estados aí formar outros grupamentos, enfim, tem se destacado bastante. É importante esse reconhecimento aí, não por vaidade, mas porque vocês estão trabalhando, buscando isso e qualificando aí. É verdade. O trabalho de vocês tem uma peculiaridade, vocês não usam nenhum tipo de armamento, né? É, a gente, dentro do instrumento de menor potencial ofensivo, a única coisa que a gente usa é o espargidor. Ou seja, de ímpo, só espargidor. Só espargidor. E a gente não usa o de pimenta especificamente, né? Hoje a gente usa um espargidor diferente, que é o de pimenta preta, que é a piperina, que foi um espargidor feito sob encomenda, né? Propriamente, assim, pra nossa atuação ali dentro do sistema socioeducativo. É um bom espargidor. Já tivemos alguns aí, por exemplo, de extratos vegetais, enfim. Alguns que era difícil a gente conseguir fazer o trabalho quando precisava fazer alguma intervenção. Mas esse de piperina está... Está suprindo aí a demanda. Eu lembro uma vez que eu estive na guarda fazendo ímpo na guarda. Eu falei para os colegas da guarda que a gente estava usando o extrato de vegetais. Aí o colega falou, poxa, mas não está nem catalogado aqui esses extratos vegetais? Eu falei, é, cara, é isso que a gente está usando. E com o tempo aí, com uma demanda aí dos agentes, a gente conseguiu, né? Obrigado pela melhora desse espargidor que melhorou bastante a qualidade do nosso serviço. Legal o que você está falando. Quem está aqui no chat aqui é o general Oliveira. E ele é instrutor de ímpo. Então ele conhece. Está com trauma? Quer mandar beijo para ele? Eu falo em Oliveira, eu lembro só do gás vindo. Eu lembro... Só coisa malívia. Cortina de gás. Cortina de gás. É algodão doce, ô Jota. Aí o Oliveira colocou eles em forma, não foi? Foi. E tem uma distância que eu não vou me recordar, se o Oliveira, depois você puder falar aí. E ele vai com espargidor de pimenta. Ele pensou, é voluntário, até opcional. Eu lembro que tu foi bravo demais, tinha que representar. Irmão, é que... Meu pensamento é, se tem espargidor, tem que representar o departamento. Eu não vou garantir o choque, mas o espargidor... É, cara. Pior que o Oliveira, cara. Pior que a galera ficou com medo da instrução, porque, porra, é uma parada que, porra, incomoda muito, né, cara? Muita coisa. Mas, por assim, ele é muito técnico, cara, quando ele faz a parada ali, ele explica a todo mundo, até como você se descontaminar. Só que não adianta, é ruim pra caralho, né? É, é um cara que você vê quando ele abre a boca pra falar alguma coisa, fala com muita propriedade, não tem como você não... não se colocar ali à disposição naquela instrução, no que ele faz ali. Fora o... o histórico, né? O cara que tem... Não, ele... Pelo amor de Deus, os caras 500 cursos aí, filho. É, quando ele vai dar a instrução, às vezes eu tô ali, eu passo e entro pra assistir a instrução. Tô trabalhando normal, vou assistir um pouquinho aqui pra aprender alguma coisa. Sempre aprendi alguma coisa, né? Com certeza.